Você está pensando em ir de Porto Alegre para Gramado? Nesse vídeo eu vou lhe mostrar as principais características da belíssima Rota Romântica Gaúcha. Você vai ver os principais pontos turísticos que estão escondidos nos rincões do Rio Grande do Sul. Eu e Andréia, minha esposa, fizemos esse caminho no final de junho de 2021 e vou lhe contar tudo o que vimos no caminho. A Rota Romântica Gaúcha é baseada na Rota Romântica Alemã. É fruto da união de um conjunto de cidades da região da Serra Gaúcha que criaram esse atrativo a mais. As margens da RS-235, da VRS-865 e da VRS-873 tiveram obras de paisagismo com o plantio de árvores e flores para deixar o percurso mais lindo. Deixe o seu like e se inscreva no canal para que ele seja recomendado para mais pessoas. Excelente passeio para os amantes da natureza, de jardins floridos e da cultura germânica. Rodeada por plátanos que no outono oferecem um colorido especial, paisagens de tirar o fôlego e repleta de construções no estilo Chaimel, arquitetura típica germânica. A Rota Romântica possui diversas opções de lazer para passeios de final de semana ou para os que desejam uma estadia tranquila e romântica. Quem gosta do aconchego que o friozinho oferece, os meses de maio a agosto são perfeitos para conhecer os confortáveis e chamosos hotéis e pousadas, além da rede gastronômica farta e variada. São nesses meses que a incidência dos típicos nevoeiros e geadas são mais frequentes, fenômenos que proporcionam lindos registros. Mas quando a primavera chega, acompanhada de temperaturas mais amenas e dias mais longos, o colorido dos inúmeros jardins de praças, ruas e residências são um colírio para os olhos. É nessa época que a prática de esportes em meio à natureza, como trilhas e caminhadas, são oferecidas por praticamente todas as cidades que compõem a rota. A rota romântica já esteve por diversas vezes na lista das estradas mais bonitas e charmosas do Brasil. Título esse conquistado principalmente pelo zelo que todas as cidades têm pelas suas estradas bem cuidadas e ladeadas, em sua maioria por plátanos. Plátanos são árvores cujas folhas de cinco pontas são o símbolo do Canadá. A rota romântica é um conjunto de estradas regionais, que corta a planície do Vale dos Sinos e o Planalto da Serra Gaúcha. Inicia a 40 quilômetros de Porto Alegre, na cidade de Voti. Percorra de carro esse magnífico roteiro e deixe-se encantar por esse caminho, onde cada curva traz uma nova emoção. Estas árvores do inverno perdem totalmente as folhas. O melhor visual é no outono, quando as folhas ficam amarelas e alaranjadas, com um belo visual. Na primavera e no verão, estão verdes e também muito bonitas. A rota romântica passa por várias cidades da Serra Gaúcha, como São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Morro Helter, Santa Maria do Herbal, Presidente Lucena, Linha Nova, Picada Café, Nova Petrópolis, Gramado, Canela e termina em São Francisco de Paula. O marco de início da rota romântica fica em Ivoti, onde o caminho é marcado por essas placas, com a imagem da folha do plátano. A colonização da região serrana do Rio Grande do Sul foi iniciada por alemães, que ocuparam a parte baixa da Serra Gaúcha e, posteriormente, vieram os imigrantes italianos, que ocuparam a parte mais alta. Esse não é o trajeto mais curto para Gramado, porém, de longe, é o mais bonito. A estrada é cheia de curvas, não tem acostamento e muitos trechos. Para fazer turismo de contemplação, recomendo que você faça esse caminho de forma tranquila e segura, para aproveitar a viagem. A rota romântica tem 350 km em toda sua extensão, porém, de Porto Alegre até Gramado, são 135 km. A estrada entre Nova Petrópolis e Gramado é pedagiada nos dois sentidos. Evite fazer esse trajeto nos horários de maior tráfego, como entre 8 e 9 horas da manhã, ou entre 18 e 20 horas, a risco de engarrafamento. Nós subimos sem parar, pois estava chovendo e tínhamos um almoço reservado na chavascaria Garf Bombacha, em Canela. Veja o link no final desse vídeo. Porém, se você dispuser de tempo, poderá usufruir melhor do passeio. O início do roteiro, sendo em Porto Alegre, é pela BR-116. As primeiras cidades do trajeto são São Leopoldo e Novo Hamburgo. Não são muito bonitas, porém, são excelentes para compras. Ambas as cidades fazem parte do polo calçadista do Rio Grande do Sul. Nelas, você irá encontrar muitas oportunidades de comprar calçados a um excelente preço. Se precisar fazer uma parada para comer, há o galeto Mamma Mia, no Fashion Outlet, antigo platino Outlet, em Novo Hamburgo. E após Novo Hamburgo, a cidade de Voti, onde fica o núcleo em Chaimel e a cachaçaria Weberhaus, na 48 alta. Distante 55 quilômetros de Porto Alegre, é conhecida como a Cidade das Flores. A colonização alemã em Voti deixou, além dos descendentes dos costumes e culinárias, o núcleo de construção em Chaimel, casas construídas em madeira, tijolo e barro. O núcleo de casas em Chaimel é composto por sete casas remanescentes, erguidas pelos imigrantes em 1826 e 1950. Foram restauradas e estão abertas à visitação turística. O interior das casas procura preservar as características originais do início do século XIX, com móveis, utensílios e objetos de decoração da época. A principal delas é o Museu Municipal Cláudio Oscar Becker, com objetos, documentos e imagens históricas. Em outra casa está instalada a Casa do Artesão. No caminho para o núcleo de casas em Chaimel pode-se ver a Ponte do Imperador, com 148 metros de comprimento e construída em pedra, entre 1857 e 1864, em estilo romano. No segundo domingo de cada mês acontece uma feira colonial. Produtores da região comercializam artesanato, produtos agrícolas, pães, cucas e embutidos artesanais. Impossível resistir ao cheiro de cucas fresquinhas que se espalha pelas ruas. Nas quartas-feiras ocorre a Feira Agroecológica, na Praça Emancipação, com venda de flores, produtos coloniais orgânicos e objetos de arte. No mês de outubro ocorre a Festa das Flores, no núcleo em Chaimel, com exposição e venda de flores. Há, como em todas as festas alemães, muita comida e muita música. Há também a Cachaçaria Weber House, com cachaças de diversos sabores e licores, onde se pode fazer a degustação e conhecer o processo de fabricação da cachaça. Pode-se também visitar a vinícola Bervian, onde se conhece o processo de produção de vinhos. Depois vem a cidade de Presidente Lucena, que se chamava inicialmente Nova Alemanha, depois Nova Vila e foi colonizada a partir de 1850. A cidade possui mais de 90% da população falando o dialeto Hans-Rich, o que garante a preservação da história e da cultura dos colonizadores. O Presidente Lucena é considerada a capital do Esmia colonial. A cada dois anos é realizada a Esmierfest, a mais tradicional festa da cidade, conhecida em toda a região. A Esmia é uma geleia produzida na região, daí vem o nome da festa, Esmierfest. Como qualquer cidade de origem germânica do interior do Rio Grande do Sul, Presidente Lucena se destaca pelas construções em estilo Chaimel e pela extrema limpeza e conservação de ruas, das casas e do patrimônio público. Apesar de fazer parte da rota romântica, é pouco conhecida pelos turistas. Talvez devido ao fato que a cidade não fica às margens da BR-116, que é um dos caminhos que leva à região de Gramado e Canela. Em Presidente Lucena tem o melhor restaurante de comida alemão da região, o Dine House. Se for comer lá, chegue cedo e com paciência, pois sempre tem fila, mas a espera vale a pena. E cada café é a parada seguinte. Nela tem o Parque Histórico George Kuhn, onde fica o antigo moinho. No final de semana, o parque tem um restaurante aberto e feiras, quartos anato e produtos orgânicos. Em Nova Petrópolis, você pode dar uma paradinha para visitar o Labirinto Verde, a Praça das Flores, a Aldeia do Imigrante, a Cidade Zadã, de origem holandesa, e comer em um café colonial. Um bom lugar é o Café Bucli, na rodovia RS-235, quilômetro 14, linha Brasil. Há vários lugares que merecem uma parada para uma degustação em Nova Petrópolis, como o User House, o Colina Verde e a Cervejaria Edelmbau. Nova Petrópolis tem o melhor fotógrafo do gênero, com vários cenários ao ar livre, e o mais concorrido é um carro antigo, que torna as fotos mais bonitas e divertidas. Após Nova Petrópolis, seguimos para Gramado e depois Canela, onde almoçamos na churrascaria Garfo e Dom Bacha, que é o tema do próximo vídeo. Carioca Garfo e Dom Bacha, Acesse o nosso site www.mesmerio.com